Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Amigos, estou voltando do Nordeste Onde tem ido e vou voltar essa semana Com grandes reuniões Eu fiquei maravilhado em Pernambuco Porque tem uma ameaça pairando Sobre o Brasil e o mundo Com esse negócio do vírus do E Que o Aedes aegypti joga Ele dá malária, ele dá dengue Ele dá zika e chikungunya Eu não tinha visto uma pessoa ainda Que falasse comigo Eu tive chikungunya Zika, tive alguns já Mas lá Jesus curou vários de chikungunya E foi uma coisa linda Parece que é uma dor muscular O médico até me disse que quando a coisa é séria Começa no pé, vai subindo, chega até aqui o abdômen Aí paralisa o pulmão Já era E Jesus curou ali Para as pessoas felizes A maioria é pessoas de idade Que depois a dor sumiu completamente Esse é o Deus que nós cremos O Deus que opera E nós temos que crer agora Porque não só o chikungunya Mas a tal da dona Zika Estão dizendo que ela aloja na placenta do bebê E o alvo dela é o cérebro Como é que pode o negócio É perigosíssimo, a gente ri Mas o negócio é bravo Então vamos clamar a Deus Para usar esse poder Libertar as pessoas E quem está me assistindo hoje Não deixa para amanhã não Hoje é dia de bênção Em nome do Senhor Jesus E quando o nosso Deus opera Quem é que pode falar o contrário? Nosso Deus é poderoso Cura, liberta, transforma Eu vou estar agora nessa terça-feira Em Aracaju Lá na Praça dos Mercados Às sete horas da noite E vou estar depois na quarta-feira Em Maceió Quinze e dezenove horas Lá na Fernandes Lima Mil setecentos e alguma coisa Nossa igreja Quer coincidir Só falar da Igreja da Graça Dessa avenida importante Já dá para você chegar Então venha Traga os que sofrem E vamos usar toda a autoridade Que Deus tem nos dado Para poder libertar em nome de Cristo Por falar em libertar Vamos ver aí O que Deus fez Nessas reuniões Roda esse testemunho por favor O que você sofria? Eu estou com chikungunha Eu fui hospitalizada Passei o dia internada E me levantava de manhã Me agarrando nas paredes Me segurando nas paredes Que eu não conseguia nem andar E chorando Dô no joelho Dô nas pernas E agora o chikungunha Foi embora? Agora foi embora tudo Não anda normal agora Em nome de Jesus Ô glória a Deus Acabou a chikungunha O que você está fazendo assim? Dois meses de chikungunha Ah só teve essa febre aí De chikungunha E mal podia andar Mal podia subir no ônibus Como é que você estava andando? Eu quase não andava Hoje subi o ônibus Me indicaram em uns Assim quase não consegui subir o ônibus E agora? Estou andando Meus pés não estão ardendo Minha mão não está doente Então anda bem agora Ô glória a Deus É Jesus Que bonito Vou passar um anúncio Por toda Pernambuco Traga o pessoal Que tem problema com chikungunha Aqui que Jesus está curando Chikungunha também Tá vendo? Eu não tentava nem fechar a mão Não tentava fechar Não fazia nada Quanto tempo você estava com a chikungunha? Faz umas três semanas Três semanas E o que você sente Quando tem chikungunha? É dor Dor Sumiu tudo agora? Sumiu Aí pessoal Tá todo feliz Acabou Acabou Glória a Deus Deus fez uma cura agora na minha vida Porque eu tenho Eu tinha astrose nas pernas Aí peguei essa chikungunha Já fazia dois meses Fazia um mês que eu estava com ela Não saindo de casa pra nada Meu esposo me dava banho Fazia tudo pra mim Hoje de manhã Ontem de noite quase que eu ia ser socorrida Ele hoje de manhã me deu banho E agora? Ele trocou de roupa Eu agora pra me levantar Me segurei na cadeira E agora eu não tô podendo andar Faz tudo que você não podia fazer Olha aí Pode abaixar e tudo agora Tá livre Então palmas pra Jesus Vai viver irmã E vamos aplaudir né pessoal Pro nosso Deus Aleluia Então vamos Não vamos anunciar só pro Pernambuco não O tal do chikungunya Vem lá do estrangeiro pra perturbar aqui Não amarrar E vou mandar sua benção pra lá E mandar essa praga pro inferno em nome de Jesus Tem mais benção aí? Roda mais um testemunho por favor Quem que Deus fez pra você? Eu ia me abaixar Quanto tempo? Eu cheguei aqui três meses Três meses Médico O médico disse Você é a veia entupida Mas agora eu suspendi minhas pernas e tá aí E agora pode fazer? Eu posso fazer tudo Como é que você tava andando? Ah eu andava assim na rua Assim? Assim na rua Na rua Verdade? O médico verdade pela fé de Jesus Então anda normal agora irmã? Agora eu tô curando até da tirote Então anda normal? Oh coisa linda Esse Deus é bonito E vamos aplaudi-lo né pessoal? Oh só tem coisa boa com Jesus Mas dia 26 de março vai ocorrer o que pessoal? Campo de março Campo de março Campo de março É o sábado da aleluia Roda a chamada aí por favor Que eu quero ver em nome de Cristo Olá pessoal Meu nome é Fabiano Eu sou Vinícius Lima Eu sou pastor Vanderlei Bastos Aqui do Rio de Janeiro Meu nome é Elan Eu sou Wilmar Eu sou Cristina Medeiros Oi gente Olá galera Beleza Olha só Vocês estão ligados no que vai acontecer dia 26 de março em Campo de Marte? Vai rolar uma parada muito legal no Campo de Marte Missionário R.R. Soares estará realizando um evento top Um evento extraordinário Maior evento do ano O grande dia da realização E eu quero que você esteja lá com a gente Você está convidado Missionário vai estar Pregando, falando do amor de Deus pro seu coração Um grande evento que vai ficar marcado na história da sua vida Dia 26 de março em São Paulo Campo de Marte com o missionário R.R. Soares Mas vai ser um dia muito lindo Só maravilha O nosso Deus operando Você não pode ficar fora dessa Traga 12 amigos Não percam O ano da realização Faça sua hashtag Partiu Campo de Marte 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 Você andou sumida aí, e o disco novo, como é que está? Estávamos finalizando as etapas do CD, finalizamos as fotos também. Agora é só aguardar que está chegando. Está chegando aí. Está chegando e está muito lindo o missionário. Que benção que está esse terceiro CD. Deus derramou uma unção especial e olha, tem muito milagre para acontecer na vida. E hoje vai derramar o que aqui? Hoje também vai derramar esse poder, essa grandeza dele sobre a nossa vida. E nós vamos cantar a canção que diz que ele é o grande Deus. Então está bom, grande Deus, não perca essa palavra. Vamos dar para o grande Deus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Nas palmas louvando ao Senhor, que faz milagres, que faz grandezas. Você crê que ele vai fazer grandeza em sua vida também? Creia, meu irmão, ele é grande. Eu sou, eu sou do meu Deus. Eu sou o rei de mim, do querido, ungido, por quem sabe amar. Há um som desse meu Deus. Me envolveu, me afagou, me afagou, ajudou, fez-me realizar. Agora desfruto da paz, viver o bem é bom demais. Quero envolver com o teu amor, a nossa gente. Pois o amor de Jesus Cristo a gente sente. E para isso é só plantar no coração tua semente. Por isso eu falo e vivo sempre, esse milagre que Deus faz. Fazer a vida dos seus filhos valer bem mais. Ele liberta da aflição, é o grande Deus de Abraão. Só é feliz quem segura a sua mão. Aleluia, quem vai segurar na mão de Jesus aí, diga glória a Deus. Não bate ela lá em cima pra Ele. Com Ele na condução não tem como errar. Ele nos guia pelos pastos verdejantes, as águas tranquilas. É bom demais servir a esse grande Deus. A unção desse meu Deus, a unção desse meu Deus. Me envolveu, me afagou, ajudou, me fez-me realizar. Agora, desfruto da paz, viver o bem é bom demais. Quero envolver com o teu amor, a nossa gente. A nossa gente. Pois o amor de Jesus Cristo a gente sente. E para isso é só plantar no coração tua semente. Por isso falo e vivo sempre, esse milagre que Deus faz. Fazer a vida dos seus filhos valer bem mais, bem mais. Ele liberta da aflição, é o grande Deus de Abraão. Só é feliz quem segura a sua mão. Ele liberta da aflição, é o grande Deus de Abraão. Só é feliz quem segura a sua mão. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 145, é o versículo 9, para nós temos aqui um estudo maravilhoso. Amigo, o Salmo 145, 9 diz assim, o Senhor é bom para todos. Que declaração fantástica. Se você é uma pessoa que prima o seu proceder pela verdade, fazendo sempre o bem, Deus é bom para você. Mas se por acaso as circunstâncias o levaram a agir de maneira errada, não creia que Deus esteja contra você. Ele está contra o seu procedimento, mas Ele é bom para você também. Ele quer lhe levantar, lhe tirar desse envolvimento maligno que certamente o fará sofrer bastante. E Deus não quer que isso aconteça. Então uma coisa boa que todos nós devemos ter, porque se um dia precisarmos, poderemos clamar a Ele, o Senhor prometeu que o Senhor é bom para todos. E diz ainda mais, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Se você transgrediu e vai ser corrigido, e logicamente Deus não vai passar a mão por cima, dizendo, não, você esqueça, você é especial, você não fez. E Davi era o homem segundo o coração dele, mas quando transgrediu, passou pela repreensão, passou pela correção. Mas o Senhor Deus, sempre em tudo que Ele faz, mesmo corrigindo a pessoa, as misericórdias dEle são sobre as obras dEle. Ele não faz de uma maneira com ira, para acabar com a pessoa, que acabaria mesmo. Só Deus querer fazer algo contra alguém, coitado desse alguém, coitado desse grupo, coitado dessa nação, coitada da humanidade. Ele é todo poderoso, mas as misericórdias dEle, mesmo na hora que Ele tem que corrigir alguém, elas estão sobre as obras dEle. Então vamos acreditar nisso, pedir misericórdia, amor, compaixão, misericórdia, piedade e salvação, porque Ele vai nos dar em nome de Jesus. Oremos agora, Pai, estamos aqui, muitos dizendo, eu preciso de amor, compaixão, eu preciso de misericórdia, de piedade e das obras da salvação. O Senhor entende todas as coisas, e Deus, o bom é que o Senhor é bom para com todos. Não tem este ou esta, que mesmo tendo transgredido da pior maneira, receba agora o teu ódio, o teu furor. Ao contrário, o Senhor há de levantar essa pessoa. Eu uno a minha fé, ó Deus, com quem está caído hoje, precisando de ajuda, e eu determino e digo o seguinte, toda a força do mal que opera nessa pessoa, saia, vai embora, chegou o momento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como é que anda a construção do templo, hein, com essa chuva aiada toda aí? Mas continua, e o reservatório só está enchendo, hein? A oração bonita que Deus nos fez fazer a ele dia 8 de fevereiro de 2015 aqui, quando tinha 3% só, ó, vai chegar até a boca aí. Roda para mim a construção do tempo, por favor. Na sexta-feira, 4 de março, o missionário R.R. Soares visitou o terreno onde está sendo construído o Tempo das Nações. Acompanhe as imagens feitas diretamente por ele. Amigos, chegando de Manaus, estamos aqui na obra da tenda aqui do futuro Trempe. Você pode ver que as paredes já estão bem juntas, ainda tem muita coisa para tirar, o trabalho está grande aqui. Em um dos sábados, os caminhões fizeram cerca de 300 viagens retirando terra. Esta diferença na quantidade de viagens em relação à média, que são 140 ocorridas de segunda a sexta, se deve ao fato que no final de semana o trânsito é menos congestionado. Com isso, dos 52% registrados na última medição, chegamos aos 53,5% do total, que cresce sem parar. A próxima medição acontecerá no decorrer desta semana. Uma curiosidade, a cantareira sobe devagarinho, né? A gente quer que sobe logo. E o nosso terreno ali, o buraco que estão fazendo para o estacionamento, desce devagarinho. Queria que descesse logo. Um só para subir é difícil, o outro para descer está difícil também. Mas vai chegar lá em nome de Cristo. Vamos abrir a Bíblia agora na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ver agora o presente e o futuro. O passado, nós já sabemos como foi dirigado de Deus e ficou debaixo do poder maligno. Agora que o apóstolo João diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele Porque assim como mulher, o veremos Duas declarações fantásticas Presente agora, somos filhos de Deus Isso já aconteceu na vida de quem aceitou Jesus como salvador Está tudo pronto para toda a humanidade A pessoa só se perderá eternamente pela estupidez, da estupidez, da estupidez Porque o homem pecou, foi separado de Deus O Senhor Deus enviou Jesus Para poder nos substituir Ele substituiu, levou todas as nossas transgressões, iniquidades, enfermidade, doenças, dores E isto é uma base que nós temos agora Para reivindicar do nosso Deus A cura, a libertação, o perdão Aí quando nós aceitamos a Jesus Nós somos então recriados em Cristo Jesus A Bíblia fala bastante sobre essa doutrina E o apóstolo aqui João diz que agora nós somos filhos de Deus O que isso significa? Não temos que nos submeter a nenhum tipo de sofrimento A nenhuma tentação Ainda que Satanás e todos os seus demônios lutem para nos subjugar Mesmo que você caiu É só você falar Pai, errei Mas não falar como a Maria sem vergonha não Ou o João safadinho não Falar de coração Falar Deus, eu errei Eu reconheço que eu errei Eu venho pedir o perdão E hoje quando eu acordei Eu fiquei pensando em algumas pessoas Que estão brincando igual a Sansão Brincava com Dalila com o pecado Como é que é isso, Sansão? Ah, isso aqui E não era, e não era E eles estão cedendo aos poucos Cedendo aos poucos Vai chegar o momento que a paciência de Deus vai esgotar Em alguns casos já está esgotada E a pessoa diz assim O que vai ser de mim? O que foi de Sansão? Vai perder completamente Então você precisa olhar para esse ponto Olha, eu tenho sido fraco Eu tenho brincado com o pecado Não brinque Você está simplesmente anulando O que você é agora O que você é? Filho de Deus Propriedade de Deus Você não é filho do diabo Você não é filho do pecado Você é filho de Deus E deve manter essa posição agora Reivindicando Reivindicando Crendo E saindo completamente fora De todo envolvimento maligno Se o pecado De uma certa maneira Não fosse gostoso Para quem está enganado pelo diabo Porque quem é de Deus Sente é mal Com o menor ato Ele não teria tantos adeptos Até mesmo no meio do povo de Deus E Sansão Perdeu tudo que tinha Porque brincou Não brinquei Deus está lhe convencendo Então agora você já é filho de Deus Deus Me perdoa Eu não tenho honrado Esse título Que eu ostento Que o Senhor colocou em mim Esse diploma Que o Senhor me deu De filho do Senhor Se você é filho Logo Logo Não é daqui a um tempo não Já Você é herdeiro de Deus E como herdeiro de Deus Você tem direito de pedir A solução Do seu problema interior Você que vive assim Eu tenho tudo Sou famoso Tenho dinheiro Tenho boa família Tenho bons amigos Mas não sou realizado Há um vazio dentro de mim Você deve se realizar Completamente Voltando para Deus Porque quando o filho de Deus Começa a cair Ele vai como vai os outros Mas ele sabe Que está fora do lugar dele Que o lugar dele É na presença de Deus E nós alcançamos agora A maior posição Que jamais o homem Poderia alcançar Por causa da obra Que Jesus Cristo fez Então amados Agora Tempo presente Somos filhos de Deus E ainda não é manifesto O que havemos de ser Tem muita coisa Que vai se manifestar Quando Quando Cristo vier Porque nós seremos Transformados Completamente Como o corpo dele Transformado foi Depois da ressurreição Ele não era um fantasma Mas as portas fechadas Ele se fez Presente No meio dos apóstolos Passando pela parede Mas isso não é só Esse fator Isso é um detalhezinho Nós vamos Olha o que diz aqui A palavra de Deus Aqui Olha Mas sabemos que Quando ele se manifestar Vier a segunda vez Buscar a sua igreja Não Seremos semelhantes A ele Meu irmão Isso é muita coisa Olha que prejuízo Terá aquele filho Aquela filha Que está Transigindo Que está Transgredindo Que está brincando Com o pecado Não Eu sou forte Quem são os filisteus Eu posso brincar Até que o seu Segredo O seu segredo Mais íntimo Você vai contar Para Dalila Que ali Estava personificada No satanás Na verdade Eram dois heróis Ali Ele Herói de Deus Ela Heroína Do diabo Dois Que nunca deveriam Ter trocado O primeiro beijo Nunca deveriam Ter se encostado Se deram Um ao outro Contra a palavra De Deus E ele Que pagou o preço Ficou cego Perdeu toda a visão E a pessoa Que cai em pecado Perde a visão espiritual Depois perdeu A vida mesmo Quando deveria Ter libertado Israel Como foi a promessa Que o anjo Fez ao pai dele Manoá e a mulher Quando apareceu Ela a primeira vez Depois ao casal Dizendo Tudo a respeito Deste E o que se fará Das promessas Que Deus fez A seu respeito O que vai acontecer Meu irmãozinho Não deixe O inimigo Levar Aquilo que é seu Então nós Seremos Semelhantes a ele Porque Assim como é O veremos Se isso não é verdade Nada na Bíblia É verdade Tudo aqui é verdade Venha para o lado De Deus Tome a sua posição Porque você está Perdendo muito E Deus não quer Que você perca nada Deixe-me orar agora Pai Obrigado Porque agora Somos Filhos do Senhor E se muitos E se muitos de nós Não tem andado Como deveria Estamos aqui agora Para pedir misericórdia Para nós Pelos nossos Familiares Pai Pai Tudo passa Nesse mundo Mas aquele Que faz a vontade Do Senhor Nunca Tropezará Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Na vida Dessa pessoa E eu digo E eu digo agora Essa força maligna Saia Desapareça Em nome de Jesus Obrigado Para a tua glória E amém Deixe-me orar Para quem precisa De um socorro Em oração Agora Missionário Eu não estou bem Na saúde Do corpo Da alma Que são os pensamentos As emoções Chateação Qualquer coisa Ou até mesmo Na saúde espiritual Você quer que eu ore Para Deus E resgatar agora Fique em pé Que eu vou clamar O Senhor Por você agora Você em casa Faça a mesma coisa Não tenha A menor vergonha Mas olha Para mim aqui Há um segredo Crê que Deus Vai visitar você agora Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Eu peço Por todo Esse povo Que está orando Agora Que acredita Na tua palavra Eu uno A minha fé Com a fé Dessa pessoa Eu paraliso Em nome De Jesus Todo mal E eu ordeno Agora O espírito Da doença Da enfermidade Do chikungunya Da zika De qualquer dor Qualquer mal estar No corpo Na alma No espírito Eu ordeno Agora Pega tudo Que é seu E vai embora Essa pressão Na alma Que está enlouquecendo Essa pessoa Saia Em nome De Jesus Cristo Pai Muito obrigado Obrigado Porque o Senhor Ouve E responde Orações Amém Olha para mim Aqui Tem aqui Algumas pessoas Pode dizer Missionário Sumiu A coisa foi embora Agora Quem é que passou O mal agora Levanta a mão Que eu quero ver Sumiu agora Estava com a pressão Interior Aqui Você irmão Estava muito chateada Com as pessoas Mas agora passou Passou agora Lá atrás Foi o que amigo Dor de cabeça Quando eu cheguei aqui Estava com uma dor de cabeça Depois que o Senhor orou Foi embora agora Graças a Deus Fiquei livre Amém Em nome de Jesus Tem que contar Quem mais passou agora Missionário Aquinal Você foi o que amigo Missionário Essa noite Eu fui dormir Com a dor No meu joelho E também Deu comprimento Para que a dor passasse Mas agora Estava doendo Quando eu estava aqui Sentado Que eu fui esticar Um pouco a perna Estava doendo Mas agora Passou Depois da oração Passou Amém Tinha uma pessoa Com uma forte dor Aqui na perna esquerda Que essa pessoa Você foi o que amiga Eu estava com uma forte dor De cabeça E um peso no corpo E andou na perna esquerda Estou curada Em nome de Jesus A perna esquerda Também está doendo Amém Você foi o que amiga Eu estava me sentindo Angustiada Mas Deus tirou tudo Em nome de Jesus Amém Agora essa aqui O que foi Eu também estava Com muita perturbação Na cabeça Amém Glória a Deus Você foi o que amiga Eu estava muito cansada E muita dor Nos dois joelhos Vendendo ônibus Com os dois joelhos Doendo Agora passou Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Deixa eu terminar a oração Pai Tudo que eu orei Pedindo a Ti Mandando o mal embora Eu agradeço Porque o Senhor me atendeu Em nome de Jesus Amém Podem sentar Pessoal então de Aracaju Nessa terça-feira Agora Eu vou estar com vocês Aí na Praça dos Mercados Sete da noite Vai estar ali Fernandes Lima Vai estar ali Bruno Martins Vai estar Fabiano Mota E estará também Adina Santos Vai ser festa de Deus Em nome de Cristo E eu estarei com vocês Em nome de Cristo Na quarta-feira Vai ser Maceió Na Fernandes Lima Acho que é 1700 Alguma coisa Fernandes Lima Você sabe o nome de lá? 1733 Avenida Fernandes Lima Fernandes? É Então vai ser as 15 horas E a dinâmica Glória a Deus Glória a Deus Vamos a novela da vida real Por favor Cristiano nasce no evangelho Mas se desvia Longe do verdadeiro caminho Os problemas começam a aparecer Cada vez mais afundando Tanto em drogas Quanto em bebedeira Aí chegou uma hora Que eu me acostumei também Com a situação A gente brigava Discutia Mas no outro dia Estava tudo bem Sempre trabalhando Mas porém tinha essa vida noturna De segunda a sexta-feira Cheguei a ter três carros Tive que vender todos os carros Ficar sem praticamente nenhum Sem rumo Ele percebe Que a única saída Seria retomar a comunhão Com o Senhor Jesus Aí eu convidei o Cristiano A primeira vez Ele falou não A segunda não Também Na terceira vez Ele também falou não Aí num certo dia Ele me ligou E perguntou o horário Que eu ia na reunião E foi comigo Parece que tirou um avião De cima das minhas costas Parece que saiu Tudo que eu estava carregando Saiu ali naquele momento Daquele momento em diante Eu parei de usar drogas Eu não acreditava Porque a gente não via ele Dentro de casa Ele chegava de madrugada Dormia no outro dia O dia inteiro Praticamente não conversava com ele A bebida passou Coisa de mais uns 60 dias Eu consegui largar E eliminar Totalmente a bebida Na minha vida Hoje está aqui Sem vício Sem nada Só com Deus no coração Eu também Orando Pedindo a Deus E participo também Da campanha de quarta-feira Da família Sempre E acho que foi isso Que foi fortalecendo Cristiano trabalha Com acessórios industriais Antes de voltar para Cristo A falência bate a porta Até que na Igreja da Graça Um chamado Muda tudo completamente Creio eu aí Que de 2011 2012 Quando eu comecei A ter dificuldade Já na empresa Que essa vida Vem se arrastando Como eu costumo dizer Vendendo almoço Para poder pagar a janta Ele teve que vender Todos os bens Que ele tinha A gente Chegou a vender Latinha no estádio Quando teve o jogo Aí Eu botei na cabeça dele E aí o meu tio Botamos na cabeça dele Para ele voltar Para a área Que ele conhecia Que ele trabalhou A vida inteira Eu falava Vamos começar Aí não Não vou Aí às vezes Todo mês que eu fico Já deu dízimo Já pagou a platocina Não Já Mas eu tenho certeza Que é Deus mesmo Porque eu tinha largado tudo Graças a Deus Eu estava na fé Na comunhão E aí no mês de março Me pintou Três propostas de emprego Ele ficava Ai Valéria Qual que eu vou Falar Não sei Pede orientação Para Deus E vê qual é a melhor Bom Em resumo Passou-se seis meses Eu virei gerente Dessa empresa Tá E graças a Deus Mais Vamos dizer Mais dos seis meses Eu fui convidado A ser sócio Da empresa Aí começou a vir Lado bom Casa Conforto Um carro bom Tem piscina Para brincar Tem quintal Eu gosto muito De planta Tem jardim enorme Tem churrasqueira A gente faz churrasco Sem bebida E a gente se diverte muito Dá atenção para a família Não dorme Igual ele dormia antes Sem palavras Tá mil vezes melhor Graças a Deus Um pouquinho Que você puder colaborar Até para divulgar Para fazer essas obras Que Deus fez na minha vida Então assistindo Uma RIT TV Ou indo A uma reunião Na igreja Cada vez mais Para divulgar Para divulgação Disso Para fazer Para Deus fazer a obra Na vida de outras pessoas Também Porque tem muita gente Necessitada É exatamente O que eu preguei Vamos aplaudir A Jesus Pessoal Olha Salmo 145 Versículo 9 O Senhor É bom Para todos O homem Estava desperdiçando A vida E como muitos Estão desperdiçando Nos mais diversos Desse caminhos Que existem E as suas misericórdias São sobre todas As suas obras Deus não veio Na sua vida Só para lhe tirar Do pecado E colocar na santidade Primeiro passo Mas veio para fazer você Florir Para você Realizar E creia Porque Deus é Pai E vai fazer isso Você não precisa De fazer nada Errado Mas tem que fazer Tudo certo O que é certo Crê que o Senhor É bom É bom Para todos E as suas misericórdias São sobre todas As suas obras Eu quero pedir Os patrocinadores Para essa semana Não esquecerem Da igreja Olha O carnaval Ainda está nos influenciando Essa semana Foi dia de aperto Verdadeiro E nós vamos colocar Tudo em dia Em nome de Jesus Você tem um compromisso Com o Espírito Santo E se você ainda Não assumir esse compromisso Só tem a chamada Missionário Bate no meu coração Mas na hora Eu fracasso É assim que as pessoas Obedecem ao diabo Igual aquele que está na igreja Vem a tentação E vai fazer Não Eu sou do outro time Eu estou do outro lado Eu não tenho nada a ver com isso E eu não vou trazer Nada do outro lado Para aqui Para contaminar E a pessoa Que é chamada Ela sabe É a quantia Deus diz Só 100 200, 500 mil Ou mais Tem gente que Deus tem chamado Para grande desafio Meu irmão Se o Senhor é Deus Obedeça Se não é Esqueça Os irmãos vão passar agora Pega, preencha aqui Eu preciso desse papel Para já guardar Para o último dia do mês Na consagração Das 24 horas Poder lhe apresentar Em nome de Jesus E o que ficar na sua mão Para o seu banco E depositar Lá no Bradesco Onde dá o recípro Você traz aqui Troca pela revista Graça Show da fé Você que está em casa Telefona para nós Rio E se inscreva agora É o 2141 3510 2141 3510 0 prestadora 21 São Paulo E o 0 prestadora 11 É o 3181 9022 3181 9022 Ah, você pode escrever também No site Ongrace.com Facebook Missionário Soares Eu estou precisando Eu creio que essa semana Vai ser a semana da resposta Jesus confirma essa palavra Leva esse povo E semana que vem Já vamos ter Na outra semana A semana santa Que também É tal da viagem Também Mas em nome de Jesus Está amarrado Nós vamos honrar os compromissos Vá Não deixa para depois não A Bíblia diz Mateus 633 Buscai o reino de Deus E a sua justiça Em primeiro lugar E as demais coisas Vos serão acrescentadas Banco do Brades Você chega no caixa E diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378 Traço 2 E a conta é 29315 Traço meia dúzia 29315 Traço meia dúzia Banco do Brasil É 0101 Traço 5 Agência E a conta é 62120 Traço X 62120 Traço X Quem quer ajudar No tempo Tem muita gente ajudando É o Brades 3378 Traço 2 Agência E a conta do tempo É 1532 96 Traço 0 1532 96 Traço 0 E vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Meu irmão Ele tem problemas No relacionamento dele E sempre que ele Briga e separa Ele vai para a minha casa Dessa vez eu disse não Para ele Eu estou errada? É negócio de família Eu não sei Mas quem está na pior Precisa de ser recebido Não só na sua casa Mas na casa que você mora Que é na presença de Deus Mano vamos resolver a situação Vamos fazer uma oração séria Você está passando pela vida Isso não é bom O exemplo não é bom E nesse meio tempo Pode ocorrer de um lado Do outro Coisas desagradáveis Vamos abrir o coração Para Deus Deus é assim Seja uma pessoa Que realmente acolha Não só dê abrigo Físico não Mas acolha a pessoa No coração Para mudar a vida Segunda pergunta Missionário Com a crucificação de Jesus As leis do antigo testamento Foram anuladas? Não foram cumpridas Tudo foi cumprido em Jesus Quando eu digo Que eu não tenho que cumprir Nenhum daqueles mandamentos Porque ele veio Cumprir o meu lugar Agora só existe Dois mandamentos Que se os dois Foram praticados Os outros então Já terão sido praticados Quais são os dois? Amar o próximo Como a nós mesmos O que eu não queria Não quero para mim Não vou querer para ninguém E adeus Sobre todas as coisas Quem cumprir isso aí Pratica Cumpriu todos os mandamentos Dona Eliana A sua está ligada aí? Sim, missionário A questão do livro do mês Que agora já está chegando O outono Sim, missionário Está chegando Muitas pessoas já estiveram aqui Para adquirir esse livro Bençãos de outono Que está disponível aqui Começa no dia 20 de março E vai até o dia 19 de junho Sempre traz uma mensagem Para cada dia do outono E depois da mensagem Tem aquela linda oração Diga-me a respeito do livro Do Warren Hobbs O livro da semente Esse livro Lançamento da Graça Editorial Nesse momento Mais procurado aqui No Shopping do Povo Se chama O Milagre da Semente da Fé Muitos que já conheciam Outro título desse autor Estão vindo conosco Para adquirir esse lançamento Temos ainda Temos ainda o filme do mês O filme do mês O filme do mês Que o título já diz tudo As pessoas têm feito O cinema em casa Se chama Mais que Vencedor E o livro das Crianças Sabe os conselhos Do Goita Casa Entrada da Igreja E de qualquer lugar Você acessa Pelo telefone do Rio De São Paulo Ou pelo site Começando pelo site É Espovo.com.br Espovo.com.br Telefone do Rio 21415100 Prestadora 2121415100 São Paulo 0 Prestadora 11 É o 31818038 31818038 E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Sou patrocinadora Do seu programa Há quase 10 anos E até hoje Compro esse chamado De Deus Gosto de assistir Ao show da fé Ouvir as pregações Louvar com os cânticos E sentir a presença De Deus Pois foi assim Que o Espírito Santo Entrou em minha vida E nunca mais Me deixou só Trabalho como auxiliar De enfermagem E gosto muito Do que faço Já estou há 30 anos Nessa profissão E em todo esse tempo Me dediquei tanto Que acabei me esquecendo Da minha vida pessoal Sempre fui solteira E não tenho filhos E me sinto muito feliz assim Mas acho que é necessário Ter uma família Sempre tive o sonho De ter o meu próprio negócio E agora Creio que o Senhor Jesus Vai me ajudar Tenho dúvidas Em relação ao jejum Não sei qual a melhor Forma de fazer Qual os melhores dias E quantas horas Deve durar Missionário Por favor Me oriente Você disse Você disse tem 10 anos De patrocinadora Ainda está engatinhando Na fé Não sabe nem jejoar Não sabe nem pedir a Deus Um companheiro Para ser amado E para amar Porque você disse Está feliz solteira Mas se fosse do outro lado Seria multiplicado Seria multiplicado A gente Não, não, não Eu não ligo para essas coisas Não liga assim Eu tenho um amigo Que a mulher dele Não engravidava Não, não Não estou nem pensando nisso Ao dia que engravidou Ele me ligou chorando Missionário Eu consegui Estava doido Estava missionário Mentindo o tempo todo Não, não ligo Não, não quer dar Busca que dá Pessoal Deus dá criança Deu para Ana Deu para Sara Deus deu até para a moça Chamada Virgem Maria Que Deus deu Que menino bonito Que menina abençoada Ela ganhou Ele é a razão da minha vida Então vai dar para você também E cria Para com esse negócio Só de profissão Um dia desse Eu li uma certa pessoa Não, eu preferi vencer na vida Eu preferi ser derrotada A mulher tem que se realizar com mãe Poxa É verdade Não está conseguindo Ora a Deus Porque se Deus não prometesse Responder a oração Eu não falaria uma palavra dessa Tem que orar Tem que crer E pedir a Deus Mostra o que está acontecendo Igual Ana Ficou Parecia a bêbada na igreja Eu quero meu filho Eu quero meu filho E Deus deu o filho A ela Se o homem não adianta orar Como nunca vai ter filho Graças a Deus Quem sabe que fez Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Há um mês Dois meses Que eu tenho a nossa TV Eu já vejo mudança Em casa Na minha irmã Do meu cunhado Em tudo lá em casa É tudo Eu tenho meu priminho Que às vezes fica lá Ele fica assistindo Ele gosta Nossa TV é muito bom Para os jovens Para a gente que faz a obra Também Às vezes a gente chega na igreja Está passando um culto Que a gente assiste também Aí já participa de um culto Daí chega em casa Já está passando outro culto E é culto o dia inteiro Antes era só aquelas Canal aberto Passava aqueles filmes Que não tinha nada a ver Aí novela E não é bom Ficar assistindo E agora graças a Deus Com a nossa TV É bem melhor E a minha opinião A permanência de você na fé A salvação da sua família A reconstrução do lar Meu irmãozinho Vale quanto o pacote Que vocês escolheram Nós temos quatro pacotes Mas o principal São os canais da Bíblia Que esse todos os pacotes Trazem Os canais bíblicos São 11 Hoje Já vai ser 13, 14 Nós vamos chegar muito mais Ao total 60 Os 7 de esporte Os canais de alta definição Como é que eu faço? Preencha aqui hoje Nome, endereço, telefone É melhor hora de ligar Nós já vamos ligar amanhã Depois da manhã Confirmando É instalado Em nome do Senhor Jesus Você pode também Fazer inscrição Pelo site NossaTV.tv.br NossaTV.tv.br E o telefone do Rio É o 3265500 3265500 E de São Paulo É o 3181 7027 3181 7027 Zero prestadora 11 Vamos ficar de pé queridos Primeiro eu oro Porque está em casa Pai O Senhor é bom Para todos Deus Para todos E para com todos Também Não há um hoje Ó Deus Que não possa receber O toque sagrado Aquela chama poderosa Dentro da alma Iluminando Levantando Essa pessoa E fazendo dela Uma nova criatura Eu uno Eu uno a minha fé Com a fé Dessa pessoa E esse demônio Que está lá no calcanhar Dessa pessoa Agora Que ela está em dor Em gritos Eu mando Sai agora Em nome de Jesus Todo mal Sai Em nome de Jesus Eu quero fazer isso Tenho certeza Um projeto abençoado Com letras de R.R. Soares Minhas canções Na voz de Sandrinha Questão de escolha Disponível em DVD